Eu acredito que a importância dos governos locais é porque eles estão mais próximos das suas áreas. É muito difícil a gente ficar julgando essa responsabilidade, às vezes, para o Estado, para o governo federal, porque só quem está dentro, as comunidades que vivenciam aquele território e as potencialidades e as características, é que conseguem ter uma visão melhor do seu próprio território. Então a coisa tem que ser mais focada para uma força mesmo, um fortalecimento municipal, porque ele tem que ter o manejo do seu próprio território. Como a gente tem atividade minerária dentro do município, existe uma compensação pela mineração, que é a CEFEM, é um recurso alto, e ele é subdividido entre Estado, município e governo federal. Desta forma, a parte municipal, o que o governo municipal fez, foi determinar, através de lei, que 10% da CEFEM, dessa compensação que vem para o município, seja investido somente em questões ambientais municipais. Então esse recurso vai para o FUNDEMA, que é o Fundo Ambiental, e 50% desse recurso é regido pelo Conselho, pelo CODEMA. Então todo investimento tem que passar pelo Conselho de Meio Ambiente. Temos o Parque do Tabuleiro, onde fica a terceira maior cachoeira do Brasil, a maior de Minas Gerais, com 273 metros. Temos o Parque Municipal Salão de Pedras, que é um parque dentro da área urbana do município, um parque de aproximadamente 800 hectares. Temos também a Serra da Ferrugem, que é um monumento natural, que é uma serra bombada e que tem um viés paisagístico, que está exatamente atrás da cidade, ao fundo da cidade. Nós temos um diferencial, que não é muito comum no nosso país, de ter conselhos deliberativos. Todas as unidades de conservação possuem conselhos deliberativos, todas as municipais. E esses conselhos, eles definem, decidem sobre o futuro, né, e o manejo, a conservação das unidades. E esses conselhos são formados tanto pela sociedade civil, membros da sociedade civil, ONGs, etc., como também do poder público. Então, eu acho que essa descentralização do poder, né, e trazendo isso também para a mão da comunidade, esse diálogo e esse poder decisório dentro dos conselhos, tem ajudado bastante na preservação. Legenda Adriana Zanotto